Fala minha tropinha, começando mais uma gameplay de PKX aqui no canal do Poder Jogando E hoje vamos aqui ó, desvendar todo o passe e prêmio Porque tropa, vai ter vídeo de código de passe aqui no canal E eu vou te explicar a gente como vai funcionar Como que vai fazer pra você ter acesso a esse código Então fica no vídeo, se inscreva aqui no canal, seja muito bem-vindo Estão quase a 100k aqui no canal tropa Então se inscreva, ativa o sininho e virem membro do canal se você tiver condições de apoiar o canal cada vez mais Tá bom? Então, editor, solta a vinheta Então tropa, eu estou com a camiseta do Brasil, mas o Brasil não vai jogar, então vamos dar um modalito né Vamos ver a seleção que vai jogar hoje aqui na Copa do Mundo Opa, porque eu vim aqui né Ó, aproveitando, vocês entrem no PKX depois que o vídeo acabar tá Me adicionem aqui, meu nome é Poodle, hashtag 000 Me adicionem aqui que eu vou aceitar você automaticamente E você vai poder estar jogando comigo, aparecendo nos meus vídeos e tudo mais, tá? Então tropa, ó, ontem, ah, ontem o Equador ganhou né tropa Então vamos jogar com o Equador aqui ó Aí do Equador, a outra amarelinha simbolizando né O Equador que ganhou ali do Catar né tropa, de 2 a 0 Se você viu a abertura da Copa do Mundo, viu esse jogo, comenta aqui tá? Comenta aqui, Poodle, eu vi essa abertura Então, deixa um comentário aqui Que o Poodle aqui vai tentar responder, curtir o seu comentário Tá bom? Então tropa, é o seguinte tá? O passe do evento tá aqui tá? Eu estou aqui na forma, é, no 3 ainda tá tropa Tá? Então vamos tá aqui abrindo mais alguns aqui Ó, lembrando que esse passe aqui Ele tem, deixa eu ver, vamos botar aqui pro final Acho que ele tem 25, é 25 ó E 25, e aqui o último aqui Quem for passe prêmio Ganha a estátua do, é, do Mundial aqui né Da Copa do Mundo né A taça da Copa do Mundo né tropa E olha só, ganha 8 geminhas aqui no 24 hein tropa Nossa, geminhas tá pagando bem 8 geminhas O passe prêmio dessa vez tá pagando muito bem tá? Em comparação, o passe grátis aqui só paga 2 Tá? Então mais do que o dobro Então quem tiver acesso a esse código Que vai, eu vou tá disponibilizando pra vocês aqui no canal Vai tá ganhando muitas e muitas geminhas tá tropa? Então, lembrando aqui ó Que a gente vai ganhar também roupinhas tá? Roupinhas exclusivas aqui ó Roupinha legal Mais moedinhas também Porque quanto você vai fazendo passe prêmio Você também vai fazendo passe normal aqui Que é o passe barato né tropa? Então você acaba ganhando os dois passe aí né? Então aqui ó, mais um Vou desbloquear mais um O que a gente gasta mais do que ganha né? Aqui né, pra fazer o vídeo né? Mas tem como a gente fazer a progressão do evento certinho aí E também não tá precisando pagar Essa progressão aqui do evento tá tropa? Lembrando que termina em 17 dias né? É o atual, o atual tamanho da copa Então tropa, tamo indo aqui pro quinto dia aqui né? É, pro quinto dia, pro quinto quadro Então tamo bloqueando aqui algumas coisinhas né tropa? Lembrando que eu tô gastando muitas geminhas né? Então eu espero que você deixe o like nesse vídeo né? E se inscreva né? Rumo a 100k de inscritos aqui no canal tá tropa? Então ó, lembrando que quem ganha o... Ó, ganha essa bolinha aqui ó Quem ganha o passe de eventos Que sempre é quem tá com o sininho ativado do canal tá tropa? E esse final de semana agora Teve código de gemas pra vocês tá? Eu sortei 30 geminhas pra todos os inscritos aqui do canal Então se você não tá concorrente a isso É porque você não, provavelmente não está com o sininho ativado pro canal Então se inscreve e assiste o sininho Porque, pelo menos se inscreva né? Pelo menos assim você, essa chance já é grande né? Mas se você se inscrever e ativar o sininho Não só deixa eu ser maior né? Então lembrando que sábado e domingo vai ser sorteado sim É... O código de passe do evento tá tropa? Então, aqui Tá? Que legal Então tropa Só pra deixar avisado Ó, fiquei bugado Ó, bugou de novo Então, só pra deixar avisado tropa tá? Que eu já desbloqueei algumas coisas aqui E a gente vai tá disponibilizando a parte de cima Ou seja, ela vai tá desbloqueada pra vocês Ela não vai tá toda aberta tá tropa? A gente vai ter que fazer a progressão do evento Certinho Como todo mundo faz né? Pra tá tendo acesso a o passe inteiro Pra gente conseguir resgatar essas coisas né? Vou resgatar, comei eu por menos né? Aqui ó, resgatei Agora sim Deixa eu ver aqui Vamos desbloquear mais 15 tropas Nossa, tô gastando muita gemas hein? Sorte que o Pudazem que é muito rico dentro do game Então não ligo de tá mostrando tudo pra vocês Tudo como que faz pra conseguir Como que faz pra pegar Tudo que acontece dentro do game Todos os dias eu trago vídeos aqui pra vocês Então se inscreva, ativa o sininho Que você só tem a ganhar tá? Tá? Eu quero chegar lá no final E desbloquear o último passe tropa Vamos desbloquear aqui Vamos chegando hein? Ó, 19, 20 Falta 5 agora Ó, 21 22 23 Agora né? E agora O 24 e o 25 E agora o último Agora sim o último Que é o último Deu Agora sim desbloqueei todo o passe e evento tropa tá? Vou desguer a cartola aqui né? A cartola super cartolinha Do PKXD E também Aqui ó A taça do mundo É nossa tropa tá? Agora o tatuzinho aqui também desbloqueei Muitas coisinhas legais né? E vamos ver mais o que eu posso desbloquear aqui ó O sapatinho A chuteira né tropa? A chuteira E aí fala Sapato A chuteira O pessoal vai me O pessoal vai chegando nos comentários aqui Não pudo Não era Era chuteira né? Sapato Agora sim desbloqueei todo aqui Eu recebo moedas e gemas Então eu não ligo muito pra isso Mas eu vou tá despegando sim ao longo dos vídeos Tá tropa? Então isso eu fico de dica pra você tá? Se você quer ganhar o código do passe e prêmio Se inscreva e se inscreva aqui no canal Final de semana tem E comenta aqui Eu vou fazer agora daqui pra frente tropa A camiseta que vocês querem que eu uso De qual seleção? O comentário que mais tiver likes Vai ser a camiseta que eu vou usar tá? Ah usa do Catar Ah usa da Argentina Ah usa da França O comentário que tiver mais likes É a camiseta que eu vou botar no próximo vídeo Tá bom? Então muito obrigado Você que assistiu o vídeo inteiro Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau